Aí, doutor Manoel, aí a Solange, nós vamos visitar agora o Instituto Paranaense de Cegos, né? Sim, vamos conhecer a nossa casa. Pra cá, os dormitórios. O senhor pode ir falando que... Aqui está no acolato dos dormitórios, masculino. Tem uma feminina e masculina, que daí fica os angolanos. Aqui os meninos em angola. Isso. Vamos começar primeiramente pelo dormitório masculino. O piano aqui é importante, né? Muito. Esse aqui é o Wilson, ele é angolano. E é o rei do piano. O piano é com ele mesmo. Qual é o seu nome? Wilson. Aí, Wilson, como vai? Tudo bem? Eu estou filmando aqui, Wilson. Ah, legal. Você é angolano? Sim. Mora em Curitiba agora? Eu moro aqui no Instituto. No Instituto. E aqui o senhor encontrou um bom lugar pra... Passamos. Sim, aqui é que legal. Eu estudo, estou fazendo faculdade na Unisemp e moro aqui. Ah, que legal. E são 11 angolanos. Sim. São 11. 11? É, 7 meninas e 4 meninas. Bora tudo aqui. Então, mora aqui e depois volta terminando o curso ou continua no Brasil? Aí a gente volta pra terminar os estudos. É um trabalho grande pra fazer lá, não? É verdade. Mas fica à vontade, hein? Prazer em conhecê-lo, tá? E é bom ouvir sua música. Obrigado. E é bom ouvir sua música. É a Universidade Federal do Paraná que eles frequentam? Não, é a Unisemp. Unisemp? Isso. Que bacana. E na Unisemp eles fazem curso de música ou... Não, também faculdade. Não faz pedagogia, outra... Educação. São fazendo faculdade. Diversas faculdades? Isso. É um convênio? Então, o governador Roberto Equião tá pagando pro estado do Paraná. Bacana. Muito interessante esse trabalho. Tchau, menino. Tchau, gente. Tchau, tchau. Aqui é o dormitório. Tchau, tchau. Tchau, tchau.